Oi gente, hoje vamos fazer um suco de pepino para abaixar a pressão arterial. Vocês tem problema de pressão alta, ele é muito bom. Também vou acrescentar algumas folhas de abacidreira, serve também para relaxar. É como se fosse um calmante. Meu pepino está lavado, é meio pepino, lavado, não precisa descascar, não precisa coar. Vou colocar também minhas folhas de abacidreira, se não tiver não tem problema. Quem tem problema de colesterol alto, pode acrescentar suco de um limão, tai chi, que é muito bom também para queimar calorias, quem quer perder peso. Aqui está o suco. Ele é ótimo para abaixar a pressão alta. O limão, quem quiser colocar o suco de um limão, é para abaixar o colesterol alto. E a abacidreira que eu coloquei aqui, é um calmante. O pepino é para controlar a pressão arterial, para abaixar a pressão arterial, se ela estiver alta. E a abacidreira é um relaxante, é para relaxar. Então, se você gostou, espero que você goste. Deixe seu like. Deixe seu like. Deixe sua inscrição. Deixe sua inscrição. Eu agradeço por tudo. Deus abençoe. Vou deixar uma foto.